Então, acho que os preparativos estão prontos aqui. Já demos um tempinho para a galera entrar. Michael Allison. Só lembrar do Jackson. Ah, sim. É o Michael que pronuncia. Legal. Estava pensando em aprender matemática discreta e cálculo, mesmo não sendo muito usado no trabalho. É, tudo depende de por que você trabalha, né? Na área de computação. Tudo depende de por que você trabalha. Por exemplo, eu uso bastante cálculo. E matemática discreta razoavelmente, razoavelmente, mas bastante cálculo. Então, a ideia de hoje, galera, é a gente conversar um pouco sobre essa questão de matemática na computação. Inclusive, escarecer algumas dúvidas que eu já estou vendo a galera perguntando. Pô, é importante? Não é? E tal. Então, eu vou dar minha opinião a respeito disso e dar alguns exemplos, alguns embasamentos. Contar algumas histórias também de coisas que eu vivenciei e relacionadas a isso, né? De o que eu vi, assim, nessa... Tanto na minha trajetória como na trajetória de ensino mesmo, né? Já fui professor também na faculdade e hoje eu faço doutorado em matemática. Então, olha, eu comecei com engenharia de computação e hoje eu faço doutorado em matemática. Então, vamos conversar sobre isso. Eu vou falar, né? Assim, já vou deixar de caia que eu vou defender de por que matemática é importante, principalmente para você que trabalha com computação. E também vou anunciar um novo projeto, né? Então, no finalzinho eu vou anunciar uma coisa que vai ser interessante para quem quer entender um pouco de matemática. E eu acredito que depois de ver a parte inicial, todo mundo vai estar interessado, pelo menos, em se desenvolver um pouco mais nessa parte. Beleza? Então, aqui, antes de começar, deixa eu ler mais uma coisa. O canal tem algum site do Jair Evaristo. Mas como assim algum site? Tipo, um site que reúne tudo que a gente tem? A gente até tem um site, cara, pgdinamica.com, mas ele é uma coisa mais comercial, assim. Mas você pode dar uma olhada lá. Outra dúvida, quem está em dúvida demais na vida? Entre quais cursos fazer? Intercalar com a optativa e tal. E não é bem o foco aqui, mas a gente pode conversar sobre essas coisas depois. No finalzinho aí, se você estiver por aí ainda, manda a pergunta de novo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar, eu vou fazer uma apresentação aqui. Então, dessa vez, talvez seja a primeira vez que eu estou usando slide aqui no canal. Mas é porque eu realmente tenho uma ordem de coisas que eu acho interessante mostrar para vocês. Eu não quero esquecer isso, tá? E o visual é importante aqui também. Então, imagino que agora vocês estão vendo aqui a minha telinha, né? Tem a miniatura do vídeo que trouxe vocês até aqui. E eu vou tocar essa apresentação, tá? Então, eu vou respondendo perguntas que tiverem mais a ver com a apresentação aqui, com as coisas do momento. E essas outras perguntas aí eu vou deixar para depois. Por exemplo, assim, ah, conhece alguma biblioteca de não sei o quê? A gente vê depois disso, tá? Então, vamos lá. O que eu quero comentar com vocês primeiro, né? É que muita gente tem medo de matemática. E aí você fala assim, olha, não diga, né? Talvez eu sou uma dessas pessoas que está com medo aí. Mas isso é um grande problema para a gente, tá? Isso é um problema para você, primeiro, né? Se você é uma pessoa que tem medo de matemática, eu vou te mostrar que isso pode te tornar um profissional limitado. E a segunda é que isso se torna um problema mais amplo, tá? Um problema para o Brasil como um todo, tá? Para as pessoas ao redor de você e para o Brasil como um todo. Então, eu vou chegar e comentar sobre isso. Então, vamos lá. Uma das perguntas mais frequentes que tem aqui no canal, né? É essa que já até fizeram aqui, né? Antes de eu começar, já fizeram. Olha, sou péssimo em matemática, será que eu dou conta? Para programar, tem que ser bom em matemática. Você acha viável eu que sou de uma outra área, né? Que não é de... O que a galera chama de exatas e sou péssimo em matemática, migrar para essa área e tal? A matemática é pesada na computação, né? Então, muita gente pergunta coisas desse tipo. E eu vou te dizer o seguinte. Cara, quem diz que matemática não é importante para a computação, para mim, é terraplanista, tá? É um terraplanista digital, assim. E, felizmente, tem poucas pessoas, assim como eu acho que ainda tem poucos terraplanistas em relação às pessoas em geral, né? Felizmente, tem poucas pessoas que dizem que não é importante mesmo. E eu acho que a direção mais correta da gente tratar esse tipo de coisa é como uma pessoa que respondeu lá no canal respondeu, né? Então, primeiro, eu fico feliz de ver que tem outras pessoas que também já notaram isso, de que a matemática, ela é atraente. Eu cheguei a comentar num vídeo de Júlia que eu ia tratar um pouco de matemática com computação. E essa pessoa que gosta de matemática falou, né? Pena que tem alguns informaticers que demonizam tanto, né? Então, tem essa pessoa que também já percebeu essa tendência aí em alguns discursos. Mas eu fico feliz de ter gente como o Aracne aqui, né? Que respondeu a essa outra pessoa o seguinte. Não desanima, não. Quanto mais tu olhar pra matemática como um obstáculo, mais difícil se tornará o processo de aprendizagem. E quando tu começar a ver a matemática como uma ferramenta facilitadora, aí as coisas vão fluir mais tranquilamente, tá? Então, a galera discutindo aí se a Terra é plana. Então, se liga. Essa mentalidade que você tem que ter, cara, de que a matemática, ela é uma ferramenta, e ela é uma ferramenta importantíssima, tá? Não só pra quem trabalha com computação, mas também pra quem vai trabalhar com qualquer coisa em computação. E eu fico feliz que tem pessoas aqui no canal que têm interesse em aprender coisas com matemática, né? Então, o Tarcísio aqui tá falando se seria possível uma lista de matemática relacionada à computação. Outras pessoas perguntando sobre que área de matemática pra ciência de dados. E eu vi que aqui nos comentários apareceu também pessoas perguntando, olha, que área de matemática você acha que eu devia estudar pra isso ou pra aquilo, né? E outras pessoas que, às vezes, se sentem mal, né? Pela dificuldade ali de estar avançando mais lentamente, talvez. Mas elas persistem. Tá? Perceberam. Então, eu já fiz alguns vídeos lá no canal comentando sobre esse processo de aprendizagem, principalmente de coisas como a matemática, em que você tem que dar um tempo mesmo, sabe? Não adianta só você pegar e sair lendo uma coisa, e, pô, depois você vai chegar no exercício, você vai travar, não adianta você chegar e simplesmente pegar e ver aquela resposta, né? Você tem que se tornar uma outra pessoa capaz de elaborar aquele raciocínio. E isso leva tempo mesmo, dependendo de como você construiu a sua bagagem, né? Sua base de estudo. E vamos lá. Então, aqui também mais um comentário reforçando isso, do Fábio Emerson, né? Falando sobre essa questão de a gente aprender sobre estatística, programação e matemática. Isso aqui foi um comentário dentro de um vídeo de ciência de dados, da Kise, tá? E ele comenta justamente sobre como isso é importante, né? Esse conhecimento aprofundado pra você conseguir resolver problemas. Tá bom? Então, pergunta aqui do Diego Crivellaro, né? Se a live vai ficar gravada? Vai sim, essa live vai ficar gravada, tá? No ensino básico eu tava bastante desanimado, mas agora eu tô otimista pra desenvolver meu raciocínio. Esse aí é o espírito, cara. Esse que é o espírito. Então, vamos lá. Então, resumindo essas perguntas todas, elas poderiam ser colocadas da forma. Precisa saber matemática pra programar? E eu vou te dar uma perspectiva histórica primeiro, tá? Então, hoje em dia, a galera fica nesse embate aí de humanas, exatas. Às vezes, sei lá, botam biológicas no meio e tal. Mas tem uma coisa que eu já defendi aqui no canal, numa outra, numa das poucas lives que tem aqui, inclusive, que, cara, não existe esse negócio de exatas e humanos, né? Você até pode pensar nisso de uma maneira como um artifício, né? Pra você separar as coisas e tentar construir o seu conhecimento. Mas eu acho que essa separação, ela tá servindo a um propósito ruim atualmente. A gente tá segmentando de maneira que as pessoas estão justificando não aprender uma outra coisa, ser um ser humano menos completo, porque elas são de uma determinada área, né? Colocando essas coisas em dicotomia, em oposição. E isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. E eu trago aqui essa representação do livro do Platão, né? A República, que é um livro que eu acho tão interessante que eu tenho duas edições aqui em casa diferentes. Um dia eu vou sortear a outra. Que, bom, Platão, né? Um filósofo grego, e ele também era matemático. Assim como vários outros filósofos, tá? Arquimedes, Aristóteles, Descartes. Enfim, vários filósofos eram também matemáticos. Isso por quê, né? Porque o mundo não tá dividido, cara. O mundo é o mundo. A gente precisa viver nesse mundo e compreender o mundo, né? Pra viver melhor. E resolver problemas aqui dentro. E nada disso tá dividido em exatas, humanas ou o que seja. Você usa o que você tem ao seu dispor, a ferramenta que você souber pra compreender o mundo e resolver problemas. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que entender é essa, que não tem essa divisão, né? Aí, legal, algumas pessoas aqui concordam com isso também. Fico contente. Agora, olhando mais numa perspectiva histórica também e a partir da computação, né? Esse aqui é um outro livro que eu acho interessante, desse professor Raul Sidney com o terceiro sobrenome aí que eu não sei pronunciar direito. Ele é professor lá da UFSC, se não me engano, Federal de Santa Catarina. Eu tenho aqui em casa também este livrinho, provavelmente aqui atrás. Ele fez um compilado aí da história da computação. E, cara, quem estuda... Quem estuda um pouco sobre a história da computação, assim, eu lembro quando eu entrei na faculdade, lá no IME, né? Engenharia de computação. Na verdade, engenharia no básico, né? A gente tinha uma disciplina de introdução à computação. O primeiro trabalho era fazer uma pesquisa histórica dessa, assim, bem básica. E, cara, você fatalmente vai parar no ábaco, que é um instrumento de calcular, certo? Então, o termo computar, né? Computação vem de computar, e computar é realizar cálculos, realmente, tá? E eu acho uma pena que esse termo tenha se perdido bastante aqui no Brasil, né? Então, em português, a gente costuma usar muito... As pessoas se referem muito à área de TI, à programação, e pouca gente fala em computação, de fato, tá? E eu acho que tudo isso é consequência da forma como o mercado está se desenvolvendo aqui, e que é consequência desse medo da matemática, tá? E que eu vou chegar nisso aí, vou falar disso também. E aí acaba que, muitas vezes, as pessoas reduzem a computação à programação, e a programação ao desenvolvimento web, né? Então, até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre mitos da carreira científica de programador, né? E um dos mitos era que todo programador tem que saber JavaScript. Inclusive, eu fiz uma enquete lá no Instagram do Programação Dinâmica, perguntando isso, né? Se a pessoa achava que todo programador devia saber JavaScript, e teve, de fato, bastante gente que falou que sim, todo programador tinha que saber JavaScript. Então, eu acho que as pessoas reduzem muito a computação, a programação, e a programação ao desenvolvimento web. E eu, por exemplo, não sou... Assim, já tive contato com JavaScript, tá? Compreendo, assim, mas eu não sou um cara que eu considero profissionalmente apto em JavaScript, por exemplo. E conheço várias outras pessoas que são excelentes programadores e não são também, tá? Então, a gente tem aqui à esquerda a Ada Lovelace, né? A primeira programadora aí que estava programando justamente numa máquina dessas de fazer cálculos, né? A máquina analítica do Babbage. E tem aqui à direita o Alan Turing, que teve o filme lá, né? O jogo da imitação, contando um trechinho da sua história, né? E que teve contribuições sensacionais, assim, dentro da computação, né? Inclusive coisas que fazem a gente refletir sobre inteligência artificial, que é algo que está no hype hoje em dia, né? Então, aqui, comentário do Pedro, né? O filme Estrelas Além do Tempo mostra bem o setor de computação com mulheres computadoras fazendo cálculos para a NASA. Exatamente isso, né? Então, num período ali em que a computação eletrônica, né? Ainda não estava tão desenvolvida como a gente tem hoje, assim, as pessoas eram quem fazia, né? Tinha as mulheres lá que faziam a computação, os cálculos. Cluster de senhoritas, é. Pois é. Deixa eu ver mais uns comentários aqui. As ciências sociais e humanas podem se beneficiar imensamente de matemática. Uma pena haver tanto preconceito como você está falando. Eu faço economia e é uma área que nos beneficiamos muito da mistura. De fato, de fato, né? Concordo contigo. E se você olhar para os grandes pensadores nas áreas, assim, tá? Mesmo contemporâneos mesmo, você vai ver que eles têm nos seus textos um raciocínio matemático ali atrás, né? Então, eu lembro de ter lido um texto sobre cidades do Milton Santos, né? Pesquisador brasileiro de geografia e renomado. E ele comentava, assim, sobre cidades de uma maneira que, cara, ele estava descrevendo um grafo ali dentro, sabe? Sobre as conexões urbanas e tal. E, assim, a linguagem poderia estar realmente no livro de matemática, né? Sem anotação matemática. Mas ele estava descrevendo uma estrutura de grafo ali. E muitas coisas da sociologia, né? Se você olhar publicações científicas mesmo de sociologia. Eu já tenho vídeo também que eu mostrei no canal alguma coisa aí do do clube de karatê, zaca e tal. Tem muitas coisas dessas de análise matemática. Tipo, assim, fazer predição a parte de modelos. Olha só, 50 anos atrás. A gente falando de machine learning hoje. 50 anos atrás, o cara tentando fazer predição de onde queria romper as relações de amizade, assim, dentro de um grupo de karatê específico lá, né? Depois que teve uma treta. Então, sim, matemática coloca, assim... É uma forma que a gente tem de interpretar o mundo, né? Então, isso chega na conclusão que eu quero ter aqui, né? Pra vocês, de que... A matemática é uma das formas que a gente tem de compreender o mundo. E... Um outro argumento que eu acho relevante da gente ter em mente agora é... E eu vou perguntar aqui pra quem sabe o que significa essa sigla aí, né? O que que significa DIT, né? DIT. Tem alguém que chuta aí? Não. Ninguém chuta ou é o delay aqui da live? Bom, vou fazer uma pesquisa aqui rápida no Google, tá? Eu nem coloquei ali pra que vocês possam ver como chegar no mesmo resultado. Então, olha aí. Chegou o Jorge Júnior, acertou, né? O Pedro Augusto também. Então, divisão internacional do trabalho, né? Se eu botar aqui DIT, aparece o primeiro resultado. Divisão internacional do trabalho. Então, isso aparentemente, você vai pensar assim, pô, mas eu vim aqui pra uma live de matemática e tal, que você tá falando aí de DIT. Isso aí é coisa que eu estudei em geografia quando eu tava, sei lá, no ensino fundamental médio. E quando você olha pra isso aqui, né? Existem algumas variações dessa tabelinha aqui. Eu peguei o primeiro link que a gente tá olhando. Mas, basicamente, quem vai falar é sobre a evolução geopolítica em termos de forma de produção, né? A partir de alguns momentos, né? Então, lá no passado, tinha as colônias, as metrópoles, as colônias davam os produtos primários e tal. O importante é que você tem que chegar no momento atual que você já deve ter uma noção. Certamente, você estudou e tem essa noção. Alguma lembrança de algum professor ou professora falando que os países subdesenvolvidos ou o terceiro mundo, um termo que a gente não usa mais, né? Agora usa países em desenvolvimento. Mas que esses países, eles produzem as matérias-primas, né? Eles exportam coisa de agricultura e tal, produtos manufaturados e eles importam produtos industrializados, importam alta tecnologia. E aqui, olhando nesse capitalismo financeiro, né? Eles também falam em importação, vamos dizer, de dinheiro, porque isso é o empréstimo dos países mais ricos, certo? E, cara, quando eu estava estudando, eu sempre me questionei, assim, mas, cara, por que que é assim, né? Por que que a gente aceita esse negócio? Pô, a gente tem um país gigantão e por que que a gente está exportando agricultura? Se a gente já chegou a esse a esse ponto de entender que o processo é esse e que os industrializados são mais caros e que a gente vai tendo menos dinheiro por conta disso, por que é que a gente não faz o que dá mais dinheiro? A gente vai ter mais dinheiro, vai distribuir melhor a coisa aqui pra população, como é que... Por que, né? Então, por que? Isso ficava na minha cabeça. E aí, pô, você amadurece um pouco mais, cresce, você entende que, né, a dinâmica social, ela é complexa e que, por exemplo, pra você ter uma indústria de base, né, uma indústria que vai produzir, porra, maquinário, essas coisas todas, você precisa de grandes investimentos que a gente não tem, né? Você precisa de investimento em infraestrutura, você precisa de um monte de coisa que a gente não está fazendo. Só que agora, a gente está com uma grande oportunidade na mão que uma das coisas que está dando mais dinheiro, uma das coisas que está dando mais dinheiro é software. E pra software, pra muita coisa em software, a gente não precisa de uma grande infraestrutura, cara. A gente não precisa desses grandes investimentos de maquinário, siderúrgica, não sei o que, e nem de infraestrutura de cidade mesmo, de transporte, porque você consegue trabalhar remotamente. E a pandemia está mostrando isso. Então, o que você precisa pra fazer software bom e pra ganhar muito dinheiro com software? Você precisa de educação. Você precisa de pessoas que saibam fazer bom software, certo? Pessoas que saibam, que consigam ter boas ideias, trabalhar na fronteira desse conhecimento e produzir coisas novas, inovar, certo? Pra trazer dinheiro na forma dos produtos, enfim, de inovação dessas coisas. Então, a gente está com essa oportunidade na mão em que a gente não precisa mais fazer esses investimentos que a gente não tem dinheiro pra fazer, ou que, enfim, tem uma dificuldade de movimentar a estrutura social do Brasil pra fazer e simplesmente focar nas pessoas. E pessoas a gente tem. A gente tem pessoas pra caramba, né? Tem 200 milhões de brasileiros aqui dentro que poderiam aí estar produzindo software. O que é que falta, né? Falta a gente ter uma educação, cara. E principalmente em matemática. Então, o que acontece? Quando a gente vive o momento que a gente está vivendo agora e diz que matemática não é importante e começa a desenvolver só Ah, vou aprender a programar aqui e tal. É muito bom. É muito bom. Assim, eu diria que matemática é importante, mas você não deve se travar, né? Deixar de avançar porque você não sabe matemática. Então, você toca as duas coisas paralelamente. Você vai começar a programar e fazer alguma coisa porque isso pode melhorar a tua vida e você também se preocupa em estudar a base, certo? Entender aquilo ali. Porque se você não fizer isso você vai estar fazendo o equivalente a exportar matéria-prima. Tá? Você vai estar fazendo software de baixo valor agregado. Que é o que a gente tem no nosso mercado primariamente, assim. Tá? Prioritariamente. A gente tem muita empresa que Ah, mas eu estou ganhando 15 conto Pô, 20 conto Tudo bem, cara. Mas quem está liderando as paradas mesmo são esses caras aqui e nenhum deles é nacional. Certo? Quem está fazendo as coisas maiores, assim o dinheiro grosso do software são as caras de fora e o que a gente está fazendo quando a gente tem alguém que é muito bom a gente vai pra fora certo? Não tem mercado pra esse cara aqui dentro. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque a gente se você começa até quem tenta fazer alguma coisa vai ter dificuldade por conta disso porque se você quiser fazer um produto hoje que precisa escalar pra muita gente né? você vai precisar de infraestrutura de nuvem de cloud e aí quem é que vai te oferecer isso? Puts a Amazon e tá cobrando em dólar o dólar tá caríssimo tá ligado? Tá entendendo como é que é? Até o fato de você não ter esse ecossistema e não ter pessoas pensando em construir essas coisas aqui né? Esse conhecimento mais avançado esses produtos mais avançados dificulta quem as poucas pessoas que querem fazer porque elas vão ter mais gastos porque elas dependem dos caras de fora fenômeno chamado fuga de cérebros pois é outra coisa que a gente estuda também na geografia né? Então cara esse é um problema que a gente tem assim né? Isso é uma coisa que eu acho desanimadora e se você for olhar pra esses caras muitos profissionais daqui são tão bons quanto aqueles lá né? Mas eles estão juntando primeiro gente do mundo inteiro né? E depois pessoas que assim tem profundo conhecimento das coisas e a gente está deixando a desejar um pouco nessa parte tá? Então assim voltando a essa pergunta precisa saber matemática pra programar? Então eu diria cara que você precisa saber matemática pra entender o mundo né? Então tanto dessa perspectiva histórica quanto dessa perspectiva bom geopolítica aí que eu comentei e de uma perspectiva pessoal mesmo isso vai melhorar a sua percepção a sua compreensão das coisas do mundo sabe? Você independente de qual seja a área que você vai atuar você vai ter um raciocínio analítico mais apurado você vai poder fazer algumas comparações que às vezes você não consegue tá? Até em termos de sei lá questões políticas mesmo às vezes você poderia olhar para os dados e ver se um discurso que alguém está fazendo é realmente compatível ou não porque se você não tem esse conhecimento você fica a mercê da melhor narrativa daquela que te parece mais convincente certo? Você não consegue ir lá e contrastar aquilo com uma coisa que seria mais exata uma coisa que você poderia calcular e tomar suas próprias conclusões tá bom? Agora até chegando aqui no na pergunta do Nicaelson Passos como você analisa as provisões feitas pesquisadores como Harari tá? No sentido de computação e socioeconomia eu não sei de todas mas tem uma previsão que ele fez que calha com o que eu vou falar agora sabe quem executa procedimentos sem entender o que está fazendo? Então responda aí quem é que executa as coisas sem entender o que está fazendo? Que nenhum programador que só vai lá e copia e cola enfim como tantas piadas a gente vê aí as pessoas fazendo a respeito da profissão que eu gostaria que não fosse verdade mas infelizmente em alguns nichos de fato é então quem é que executa procedimentos puramente sem entender o que é que está fazendo? Então o Vitor França membro aí do canal deu a resposta correta a máquina então a máquina é quem executa procedimentos sem saber o que está fazendo ela executa aquilo que a gente descreve para ela certo? E qual que é o problema de você estar atuando no mercado que nem uma máquina? Então assim para o mercado não faz diferença muita gente vai dizer isso cara não mas para o mercado não faz diferença vou copiar não sei o que vou subir vou ganhar um emprego legal isso é bom para você no primeiro momento e se essa for a sua forma de evoluir de chegar ali naquele momento vai lá mas saiba que isso tem uma limitação e eu espero que você não fique preso a essa limitação porque isso não vai ser bom para você e nem para o país como eu estava discorrendo então quem executa as coisas como uma máquina pode ser substituído por uma máquina e eventualmente será eventualmente será então quando você chega e fala assim porque o framework pô é muito facinho agora eu só resolvo com uma linha e tal o próximo passo é pessoas que sabem matemática sabem o que está ali por trás entenderem como eliminar a necessidade de você escrever aquela linha inclusive tá certo e essa parte vai ser automatizada então esse é um panorama um contexto eu diria do que a gente está vivendo assim o panorama atual olhando para o Brasil eu posso dar dois exemplos que eu vi e mais umas três notícias interessantes aqui para vocês tá então agradecer aqui o super sticker do Pedro Nora membro que contribui bastante com o canal ainda quis dar um um chorinho para a gente um cafezinho aí obrigado Pedro Brasil nos últimos lugares do Pisa pois é vou comentar isso aí também uma pena né e vou começar pelos exemplos que eu vi depois comentar as notícias tá então eu dei aula durante dois anos em uma faculdade particular tá é pouco mais de dois anos inclusive para o coordenador de uma pós-graduação lá enfim e eu dava aula da parte de desenvolvimento móvel né mobile assim eu trabalhava com Android essas coisas e teve duas coisas que me chocaram assim a primeira que aconteceu foi eu conduzia uma disciplina eu conduzia algumas disciplinas e uma delas era para os alunos fazerem um projeto mesmo tá então eu tive que fazer um projeto de aplicativo do começo ao fim isso é um negócio bem legal assim porque se juntava em grupo aprendia sobre metodologia Scrum e usavam os conhecimentos que a gente estava desenvolvendo ali no semestre para poder desenvolver esse projeto e aí teve um grupo que queria desenvolver um aplicativo para te ajudar a ver o financiamento né quanto você pagaria de financiamento em casa em uma casa ou um carro né um imóvel ou um automóvel beleza então é isso eles queriam desenvolver um aplicativo para que você botasse o valor ali do seu imóvel do automóvel taxa de juros essas coisas e pudesse calcular como é que seria as parcelas te ajudar a fazer essa previsão financeira tá chegou no final do semestre eles apresentaram o projeto e eles apresentaram apenas uma parte assim tinha a interface para imóvel e automóvel mas só funcionava com o imóvel tá ou automóvel não lembro agora só funcionava com um dos dois vamos supor que só funcionasse com o imóvel não funcionasse com o automóvel aí eu perguntei né para a pessoa que estava na frente do grupo assim por que que eles tinham implementado apenas com o imóvel e não tinha feito a outra parte para o automóvel será tempo e tal e aí ele falou assim cara cara não né professor enfim ele respondeu que eles só tinham feito com o imóvel então eles olha só era um grupo de quatro pessoas só tinham feito com o imóvel porque foi a única que eles encontraram a fórmula pronta na internet eles só fizeram com o imóvel porque foi a única que eles encontraram a fórmula pronta na internet então cara tem duas coisas muito bizarras nesse discurso que eu ouvi né então o primeiro é que ele não percebeu ele não percebeu que ele poderia aplicar exatamente a mesma estrutura para resolver o caso do automóvel né era só mudar ali taxa de juros enfim mudar valores daquele negócio parâmetros do algoritmo para aplicar para automóvel e não imóvel tá e a segunda coisa que eu achei bizarra é um aluno de nível superior e eu acho que era uma turma de engenharia de software alguma coisa assim não ser capaz tá tá me respondendo que ele não é capaz de calcular juros compostos de calcular a soma de uma progressão aritmética né uma progressão geométrica que seja isso pra mim assim foi um negócio chocante tá mas essa é a realidade que a gente tá tá vivendo e isso não é uma particularidade desse aluno em particular né então assim não é esse cara que ah esse maluco é burro não sei o que não é isso é um contexto geral do Brasil entendeu poderia ter sido várias outras pessoas ali naquele mesmo lugar com aquela mesma dificuldade porque o nosso nossa educação básica tá ruim certo então deixa eu dar uma olhadinha aqui Marco eu dou aula em faculdade desde 2011 é muito triste ver que os alunos estão entrando com muita resistência matemática e isso tá piorando todo ano ouço nunca vou usar isso pois é né então assim tem tem o contexto de dificuldade já que criado pela pela própria deficiência na educação básica e ainda tem uma questão de discurso que piora isso como eu falei de terraplanista digital as pessoas que acham que não é importante que nunca vai usar e tal isso só agrava as coisas só agrava então olhando pra esse contexto isso eu fiquei muito triste a segunda situação que eu vi cara era uma pessoa que tava estudando sobre ciência de dados também na faculdade e ela me perguntou assim ah professor o senhor sabe sobre probabilidade e tal eu na inocência falei assim cara não é muito a minha área mas vamos ver aí dependendo do que for eu consigo ajudar e eu olhei e eram problemas bem básicos de probabilidade coisas do do ensino sei lá médio mesmo que a gente perde beleza vamos resolver isso aí só que quando eu comecei a tentar explicar a pessoa eu percebi que ela não entendia coisas mais básicas por exemplo ela não sabia qual que era a probabilidade de tirar um em um dado de seis faces aí eu falei poxa peraí o negócio tá mais complicado ainda então tá faltando realmente o começo o que você vê o primeiro exemplo que você vê nisso no médio é esse qual que é a probabilidade de eu tirar cara numa moeda justa ou qual que é a probabilidade de eu tirar um número qualquer num dado também justo de seis faces e eu expliquei pra pessoa isso e beleza perguntei qual a probabilidade de tirar dois ok entendeu e aí depois fazendo alguns exercícios um pouquinho mais elaborados por exemplo qual seria a probabilidade de eu tirar um número par eu percebi que a pessoa não sabia frações ela não conseguia entender por exemplo que probabilidade era uma fração você pode ver sei lá 10% como 1 sobre 10 ela não conseguia fazer esse link entender isso e ela também não conseguia fazer operações com frações somar uma fração multiplicar frações esse tipo de coisa uma pessoa do nível superior querendo estudar ciência de dados então pra que eu vou usar isso cara você como cientista de dados primeiro você é um cientista então você deve ser capaz de fazer investigações pra entender como é que as coisas o que que tá acontecendo quais são os problemas onde que a gente vai melhorar aqui ainda que seja um problema de negócio onde é que eu melhoro aqui na empresa esse departamento aqui tá eficiente não tá esse tipo de coisa e você tem que conseguir comunicar esse negócio e se você não tem a mínima noção do que significa do que representam porcentagens se 60% é menor ou maior do que 2 terços enfim se você não tem a mínima noção de como comparar essas coisas de como fazer uma leitura de um gráfico e tal como é que você vai fazer recomendações plausíveis recomendações possíveis de serem tomadas dentro de uma empresa como que você vai fazer comparações como que você vai entender indicadores de uma empresa ou indicadores de políticas públicas esse tipo de coisa não tem como não tem como vamos ver aqui pergunta do Nuno aqui né comentário do Nuno uma das dificuldades é que por vezes durante o curso raramente se faz aplicação prática da área de matemática na computação por vezes falta interdisciplinaridade concordo com você concordo ensino é o mesmo robotizado concordo em partes assim não acho que o problema é só esse né o que você acha de tecnólogos não veja os currículos veja os currículos veja que os currículos das universidades estão engessados pela vaidade dos matemáticos isso é parcialmente verdade né isso é parcialmente verdade porque você pode argumentar que está engessado por exemplo se você olhar para linguagens de programação né se você vê sei lá uma faculdade que está ensinando Fortran ao invés de ensinar uma linguagem mais moderna por exemplo talvez você possa olhar isso para o Google de que está engessado né ou se você vê que eles não estão ensinando de fato as pessoas a resolverem determinados problemas de ponta a ponta assim vamos dizer as coisas estão muito segmentadas então existe essa parte de engessamento mas por outro lado você tem que perceber que uma faculdade ela não é um curso técnico né e nenhum curso da Udemy é um curso desse tipo é um curso que precisa preparar o aluno para ter autonomia e desenvolver uma base para entender os conhecimentos por si só tá a faculdade é um momento em que você deve desenvolver uma base que vai te acompanhar durante a vida inteira para que você possa compreender coisas que ainda nem vão existir né então quando eu me formei né quando eu estava estudando banco de dados antes de eu me formar quando eu estava estudando banco de dados a galera não falava sobre Mongo sobre NoSQL e não é que a minha faculdade não falava sobre isso é que nem o mercado estava usando esses negócios entendeu se você olhar 10 anos atrás é a base o default era você usar um banco de dados relacional e a base que eu desenvolvi na minha disciplina de banco de dados né apesar de ter sido em cima de um banco de dados relacional a teoria de banco de dados ali me permite lidar com qualquer banco de dados seja ele no ciclo não relacional seja ele orientado a grafos ou o que for certo então eu consigo lidar com problemas que nem existiam na época que eu estava estudando enquanto se você ficar completamente orientado ao framework como um curso que você tem que estar fazendo o tempo todo e atualizando você mudou a tecnologia eu vejo algumas pessoas falando assim uma vez eu fui fazer o curso quando eu fui fazer o curso de Python do jeito certo o cara falou assim não é melhor esperar o Python 4 cara eu estou tentando formar pessoas que assim como eu aprendi Python 2 e hoje trabalho com Python 3 eu espero que você aprenda o Python 3 e consiga lidar com Python 4 não é assim porque mudou uma versão porque mudou um negócio você não vai ser capaz de fazer você tem que ter essa autonomia tá bom então saindo dos exemplos que eu vi eu quero falar um pouco sobre essas reportagens aqui então olha só deixa eu fechar aqui essa aqui é sobre o PISA então a reportagem de 2019 falando que o Brasil está entre os 10 piores desempenhos do mundo em matemática no PISA de 2018 10 piores desempenhos do mundo cara eu acho inconcebível isso eu não sei vocês mas a gente não é um dos 10 piores países do mundo sério a gente não é um dos 10 piores países do mundo porque que a gente tem que estar entre os 10 piores em matemática depois quando a gente faz uma avaliação mais absoluta assim uma comparação interna apenas esse percentual vai variar claro em várias fontes mas essa fonte aqui diz que pegou dados do IBGE e que apenas 7,3% dos jovens que se formam no ensino médio sabem o básico de matemática 7,3% 7,3% ou seja se você pegar 10 pessoas existe uma chance ali de nenhum daqueles 10 seria menos de 1 ali nenhum daqueles 10 saberem o que a gente consideraria o básico de matemática então é por isso que eu digo que não é um problema isolado daquele aluno não saber calcular os juros compostos mesmo estando na faculdade ou dessa outra pessoa não saber somar frações eu já vi mais alunos de faculdade que não sabem somar fração inclusive pessoas que entraram numa faculdade pública também porque tem mais vagas em alguns cursos do que interesses e tal então felizmente a gente tem essa realidade e a gente tem uma outra realidade que é o seguinte apesar de estar muito mal essa outra reportagem aqui fala sobre alguns destaques muito positivos que a gente tem então em 2014 a gente teve o Arthur Ávila pesquisador do IMPA aqui no Brasil pesquisador carioca que ganhou a medalha Fields que é o mais alto prêmio da matemática do mundo esse aqui seria o equivalente ao Nobel não existe Nobel de matemática se você não sabia ainda não existe Nobel de matemática dizem que é por conta de uma treta do Nobel com o matemático não sei se é verdade mas o fato é que não existe Nobel de matemática e o maior prêmio da matemática é a medalha Fields e a gente tem um brasileiro que ganhou a medalha Fields a gente não tem brasileiros que ganharam o Nobel e na verdade tem uma disputa tem uma coisa lá do César Lattes que participou da pesquisa em física mas boicotaram teve uma treta dessa aí então vou considerar que o César Lattes tem o Nobel então a gente tem um brasileiro com o Nobel enfim então a gente teve um brasileiro que ganhou mais alto prêmio da matemática a gente tem alguns centros de excelência aqui como o IMPA e algumas universidades federais de excelência em matemática que cita o IMPA por exemplo e desde 2018 o Brasil faz parte desse grupo 5 da União Internacional de Matemática que é tipo a elite da matemática mundial então tem aqui Brasil, Alemanha, Canadá China, Estados Unidos França, Israel Itália, Japão Reino Unido e Rússia então ao mesmo tempo que a gente está entre os 10 piores desempenhos de matemática no mundo a gente está entre a elite da matemática mundial bizarro né até nisso para quem vê como o Brasil é desigual tem uma realidade desigual até nisso a gente tem desigualdade pois é comentário aqui do Rogério Scarpita também é nessa linha o Raul Batista teve um professor que trabalhou com César Lattes maneiro, legal bom, pelo menos ele foi homenageado aqui no Brasil tem a plataforma Lattes com o nome dele então cara essa é uma realidade muito triste muito triste e assim uma das razões pela qual você deveria pensar e enfrentar esse desafio da matemática e perder esse medo é para que a gente possa coletivamente trabalhar isso e melhorar essa realidade então isso vai ser bom para você individualmente como melhores oportunidades de trabalho você vai poder trabalhar com coisas bem avançadas de computação que eu vou poder dar alguns exemplos depois e isso vai ser melhor para o país principalmente se você ajudar também a propagar esse conhecimento e propagar também como que essas coisas são aplicadas então o que a gente pode fazer a respeito o que a gente vai fazer a respeito dessa realidade então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhada em muitos níveis então é claro que existe o nível maior de todos o nível coletivo da sociedade que é a gente ter investimento do governo a gente ter a atenção do governo para esses aspectos para a educação de base para essas questões da matemática e bom isso é uma questão que a gente tem que cobrar por via democrática pela nossa democracia pelo nosso voto e pela sociedade civil organizada existe um outro nível que é o nosso nível é é um nível coletivo mas um pouco menor assim no sentido de não permitir que esses discursos de falar que a matemática não é importante ou de que não é útil de que você não vai usar etc, etc não permitir que esses discursos se propaguem né então é um nível coletivo no sentido de que por exemplo você pode combater esse tipo de discurso numa rede social você pode tentar estimular alunos se você é professor na sala de aula a observar o lado positivo da matemática tá então é um nível coletivo menor mas é um nível que a gente pode também assumir essa responsabilidade e um terceiro nível é o nível realmente individual né então a gente assumir a responsabilidade de querer aprender e de querer ensinar tá então no sentido de você entender isso e entender que é importante querer melhorar querer evoluir o conselho que eu posso dar pra você é estude a base né então independentemente de qual seja independente de qual for a área que você tem interesse na computação às vezes a gente olha pra algumas coisas e começa a ficar assustado por ver uma matemática avançada né então acho que até tinha uns exemplos aqui de por exemplo você olha aqui pra um livro de deep learning então esse aqui é um livro de aprendizado profundo né a tradução um pouco um pouco usada pra deep learning mas enfim é um ramo aí da inteligência artificial e é um livro muito bom escrito por um cara que bom esse cara aqui é um dos precursores aí né dessa área assim ganhou prêmios e tal e esse outro cara aqui ele criou um conceito de ganf que você talvez não saiba nem precisa saber aqui não vou explicar isso mas você sabe que existem deep fakes por exemplo muitos deep fakes são criados a partir do conceito que esse cara escreveu tá e esse livro ele já vai começar falando aqui sobre matemática aplicada e base álgebra linear probabilidade né machine learning basics e tal e quando se você partir né se você tem medo de matemática se tem dificuldade você partir direto pra um negócio tipo esse você vai enfrentar dificuldade tá ele vai começar a falar aqui sobre função de probabilidade de massa função de não sei o que e tal assim a chance de você desistir é grande nesse sentido né sem contar que tá em inglês né então já tem uma barreira aí pra muita gente é nesse sentido tá então não recomendaria né se você tem dificuldade você tentar partir pra um negócio como esse porque isso pode te desestimular né até coisas que vão te dar resultados concretos assim né por exemplo esse livro aqui ele trata sobre computação gráfica e aqui ele tá discutindo essa questão de renderizar né mostrar o pelo de animais e olha só como é legal o pelo desse cachorrinho aqui né em termos de eliminação e tal e a técnica que ele tá aplicando aqui é uma técnica chamada raytracing né então talvez você já tenha escutado o nome raytracing porque você joga e deve ter visto as placas de vídeo da nvidia que as rtx que tem aqui rtx on e rtx off né do raytracing então o raytracing é um algoritmo bastante antigo mas que devido a demanda computacional dele né a gente não usava tanto antes pra fazer coisa em tempo real como jogo mas agora a gente tá conseguindo usar e se você for olhar como funcionam essas coisas assim né você vai se deparar também com algumas coisas que podem te desanimar sei lá uma integral umas somas assim umas coisas que vão complicar tá então eu diria que independentemente né não importa qual seja a área que você tem interesse é importante que você reveja as bases tá bom e como você pode rever as bases então uma ideia é você estudar os fundamentos da matemática e eu vou dar indicação de livro pra isso a outra é você realmente procurar conhecer como algumas áreas da computação utilizam a matemática né então eu vi ali comentários até coloquei comentário de algum professor que essa é uma demanda de alunos das pessoas que estão aprendendo de enxergar como aquele conhecimento vai ser aplicado e cara agora que você tá crescido vamos assim dizer né você pode assumir pra si também essa responsabilidade de pesquisar olha eu queria aprender um pouco mais mas eu preciso dessa motivação externa o que que usa matemática né você pode vir aqui no canal e perguntar a gente pode trocar uma ideia sobre esse tipo de coisa e aí você vai começar a perceber como que essa base matemática se relaciona com os conhecimentos mais avançados que você precisa seja pra fazer machine learning seja pra fazer silêncio da informação pra fazer visão computacional computação gráfica essas áreas tá realidade virtual realidade aumentada esse tipo de coisa então tem uma indicação aqui do Marco pra quem quiser livre de matemática básica tem matemática básica do Fernando Guerra que eu não conheço mas vou atrás vou dar uma olhada aí vou colocar aí pra quem quiser também dar uma olhada matemática básica do Fernando Guerra vamos ver aqui Khan Academy como apoio legal pode ser legal também dar uma olhadinha lá comece como pequenos passos sim excelente dica pensar na matemática como resolução de problemas é por aí mesmo bom então vamos continuar então assim o que que os livros que eu vou recomendar são livros que eu utilizei e eu gostei muito né faz um tempo que eu utilizei mas eu acho que são conhecimentos que que se mantém assim e a forma como eles são abordados ali é muito boa então essa série fundamentos de matemática elementar também já comentei em alguns vídeos aqui no canal você não precisa saber de todos eles né eu estudei eles principalmente porque no meu ensino médio eu fiz ensino médio no colégio naval e lá a gente tinha uma cobrança bastante forte matemática e o livro didático era isso né fundamento de matemática elementar mas mesmo antes do colégio eu lembro de ter tido contato com o volume 9 de geometria plana e foi algo que eu gostei muito né ele vai ter exercícios para vários níveis eu acho que se você conseguir resolver os exercícios mais fáceis já está de bom tamanho para você pelo menos se ambientar com esses conceitos tá então o que eu diria que tem aqui de legal para você olhar né live vai estar liberado depois vai estar sim vai ficar aí no canal gravada live tá olha lá o pivoto comentando aí fundamento de matemática elementar volume 9 é o melhor é realmente foi aí que me introduziu essa série né estudei quando eu queria estudar para o concurso quando estava estudando para o concurso do colégio naval né muito bom a propósito pivoto meu colega professor né também vamos usar na mesma faculdade pois é melhor livro de eu meter a plana da história e aí aqueles livros eles vão seguir uma ordem assim meio que falar de conjuntos e aí você uma coisa que tem em mente cara é nunca não acha que você já sabe né às vezes você pensa assim pô eu tenho dificuldade mas eu tenho dificuldade com sei lá combinatória não vou ver essa parte de conjunto cara dá uma olhadinha lá primeiro e não assume que você sabe de cara primeiro olha lá porque você sempre pode aprender né conhecimento a gente vai construindo em camadas então no primeiro momento você aprendeu alguma coisa no segundo momento você vê aquilo e você vai outras coisas vão te chamar a atenção e você vai interiorizando e melhorando aquilo né como eu falei se você construir essa base logo né você vai colher os juros do conhecimento uma coisa que vai te acompanhar aí pela vida toda e vai crescendo tá então saber sobre os conjuntos vai falar também sobre lógica que é muito importante para a gente programar vai falar sobre funções e eu diria que essa parte de funções logaritmo trigonometria está muito associada né porque você pode pensar o logaritmo como a função logaritmo as funções seno cosseno essas coisas tá e cara onde isso tem aplicação na computação né então essa parte de conjunto é a parte mais básica e que realmente ela vai te fazer mexer com problemas aritméticos e por exemplo você não vai ter o problema de não saber somar fração né como aquela pessoa tinha que é algo que é essencial para que você consiga fazer comparações relativas né se você está aqui no canal e gosta de ciência de dados você precisa fazer comparações relativas você precisa conseguir entender isso a parte de função como um todo ela é eu diria que é a parte mais essencial da computação sabe inclusive existe um modelo de computação completamente galgado em funções né completamente feito em cima de funções que é a a computação funcional aí né você tem as linguagens funcionais que estão ganhando muita popularidade né hoje em dia aí a galera está aprendendo enfim Elixir né Haskell nem tanto apesar de ser uma das mais antigas né Haskell e Lisp eu não vejo tanta popularidade mas Elixir e Closure que é derivado do Lisp por exemplo a galera tem utilizado então essa parte de função ela tem muita ligação com a parte de desenvolvimento de software em si e eu diria que é a parte que mais vai modificar a forma como você compreende o mundo sabe e isso aqui cara é base pra visão computacional pra computação gráfica pra machine learning aprendizado tipo assim machine learning tudo que você faz é ficar tentando estimar funções que você não conhece você vai estimar funções a partir dos dados computação gráfica né processamento de imagens cara a imagem pode ser vista como uma função eu já falei isso tem até playlist aqui no canal em que eu falo de você olhar a imagem como uma função de você calcular a derivada da imagem pra por exemplo calcular arestas e tal de aplicar filtros fazer chroma key enfim várias coisas legais você vai poder fazer se você entender essa coisa de função até representar coisas 3D você consegue representar com funções tá sequências bom se aquele aluno soubesse sobre sequências ele saberia calcular de um composto tá ele saberia calcular a soma de uma progressão geométrica e poderia fazer o aplicativo dele feliz né matrizes e sistemas isso aqui também é importantíssimo tanto pra aprendizado de máquina quanto pra cara pra tudo assim tudo que você representa no computador você vai representar na forma de um de uma lista um vetor ou de matrizes cara tudo tudo até polinômios você vai representar como um vetor e vai fazer operações de matrizes em cima dele tá conjunto eu encargo como banco de dados muito bom muito bom realmente como banco de dados inclusive na minha disciplina de banco de dados eu vi uma coisa chamada álgebra relacional pega muito em cima de conjuntos né essa parte de conjuntos também é a parte que se não me engano tá ligada com mudança de base e eu fiz uma live lá na Twitch na segunda-feira ela tá salva pros membros do canal talvez esteja salva lá na Twitch ainda pra vocês verem tá eu fiz uma live na Twitch segunda-feira que era um estudo uma revisão minha sobre análise numérica uma disciplina que eu tô revisando é do doutorado e e eu discuti essa questão de mudança de base do binário e de problemas que podem acontecer porque a gente usa aritmética de ponto flutuante então muita gente usa o float né float, double essas coisas e não sabe o que aquilo significa naquela live eu ensinei o que é o tal do ponto flutuante e como seria o tal do ponto fixo e quais são os problemas que isso pode poder carretar né então tem um código lá que eu faço em que eu somo eu somo a mais b depois eu subtraio né eu faço a mais b menos a menos b e isso não dá zero e por que que não dá zero né então isso é um problema de computação que você tem que ter em mente que se você for fazer comparações com ponto flutuante você pode ter esse problema e isso pode estar ferrando o teu algoritmo né isso pode estar ferrando a sua solução se você fizer uma comparação de alguma coisa que está em ponto flutuante então combinatória também importante né combinatória é importante tanto pra gente entender por exemplo complexidade de algoritmos né tá ligado novamente aqui com funções será que esse algoritmo é melhor que o outro não é né como que essa função aqui está crescendo e tal combinatória tem a ver com isso principalmente quando a gente começa a olhar pra algoritmos em árvores em grafos tá probabilidade também não precisa nem falar base aí pra tudo que tem a ver com ciência de dados certo tudo que tem a ver com esses modelos que a gente está lidando a partir de dados né por que que é teve um negócio que problematizar ainda que assim uma polêmica que se alastrou na internet no passado se não me engano foi um algoritmo de visão computacional que ele fazia upscaling de uma imagem ele pegava uma imagem numa resolução pequena e ele colocava a imagem numa resolução maior e aí quando deram uma imagem do Obama numa resolução pequena ele foi e colocou como um homem branco né na resolução maior não reconstruiu o Obama mas reconstruiu o homem branco isso aí cara é aturabilidade é você entender distribuição dos dados tá e geometria analítica também é importantíssimo muito ligado aqui com matrizes muito ligado com processamento de imagens com computação gráfica tá cara eu lido com essas coisas aqui constantemente 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 pra mim tudo se resume a números primos números primos são muito importantes na segurança da informação nossos algoritmos de encriptação tem muita teoria dos números na computação tirando a parte de criptografia cara eu conheço em criptografia deixa eu ver se eu lembro alguma outra coisa que eu apliquei cara agora só me vem à mente criptografia mesmo tá mas deve ter deve ter mais aplicação depois que aprendi álgebra booleana minha visão de matemática mudou bastante legal salve o membro Ricardo Gabriel salve salve tudo certinho legal legal bacana então depois de falar tudo isso quero anunciar que bom se você quiser estudar essas coisas com a gente agora você vai poder tá você vai poder então estou criando um projeto novo chamado matemática elementar para computação e como é que vai funcionar esse projeto a gente vai ter live toda sexta-feira lá na Twitch então eu já venho fazendo lives lá na Twitch há algum tempo desde o mês passado eu estou ensinando estou aprendendo Júlia lá na verdade as pessoas estão aprendendo a linguagem Júlia junto comigo e agora eu estou reduzindo os slots para Júlia porque agora eu já desenvolvi algum conhecimento da linguagem estou ficando satisfeito com isso e estou encaixando outras coisas na programação então as sextas-feiras começando na próxima sexta-feira já tá eu vou fazer uma live sobre matemática elementar para computação tá então elementar matemática porque a gente está discutindo matemática vai ser aula de matemática elementar porque a gente vai começar da base porque é a base que é importante 92 pontos não sei quantos por cento dos brasileiros não sabem a base há grande chance que você tenha problemas com a base e a base vai te ajudar a ganhar autonomia para desenvolver coisas mais avançadas então por isso matemática elementar é claro que é uma explicação lá do fundamento de matemática elementar do IES boa parte da bibliografia vai ser de lá e para computação porque eu vou focar em coisas que eu sei que são importantes para a computação para diversas áreas da computação inclusive vou procurar trazer alguns exemplos de coisas que eu vivi ou de coisas que enfim que outras pessoas aí publicarem então eu sei que tem outras pessoas que também lidam com esse tipo de conteúdo tem as meninas lá do canal Peixe Babel que falam também sobre aprendizado de mágica tem alguns conteúdos que você precisa de um pouco de mais matemática para entender a gente pode puxar tem o canal do Universo Discreto do Lucas professor Lucas que também faz uns conteúdos nesse sentido então ele falou sobre codificação de imagem compressão de imagem tipo JPEG essas coisas é matemática então também vou clicar com esses tipos de conteúdo tem o programador que também é da minha área de computação gráfica enfim tem alguns canais legais aqui no YouTube de pessoas que fazem isso pergunta aqui do Marco vai ser gratuito ou só para membro? então vai ter parte gratuita e parte para membro todo mundo pode assistir tudo gratuito ao vivo então é assim que vai funcionar sexta-feira às 18 horas colou lá na Twitch você vai poder assistir gratuito ao vivo mas a gravação a gravação dessas lives vai ficar disponível apenas para os membros do nível expresso e caputino então a partir de R$7,99 é o mês aqui tem o expresso e R$18,99 esses membros vão ter direito à gravação de todas elas desde a gente vai começar sexta que esse projeto é de prazo indeterminado mas todo mundo vai poder assistir ao vivo gratuitamente lá na Twitch beleza? tu não acha que na área de computação tu fica com a sensação de estar sempre atrasado sempre tendo que correr atrás não sim e não eu tenho opinião diferente da maioria nesse aspecto justamente porque eu vou insistir sempre na base eu vou insistir sempre na base na base na base na base de programação nova surge sempre vai surgir alguma coisa diferente pra você correr sim é importante você saber o que está existindo então é legal ver o último vídeo que a gente fez com a Hotmart de dicas pro processo seletivo porque tem um trecho lá que fala sobre isso que é importante você saber o que está acontecendo isso é muito importante tá? mas não no sentido de que eu não acho que você tem que saber todas as tecnologias mas você tem que saber que problemas elas resolvem e nesse sentido é a base tá? então eu não preciso saber todo tipo de banco de dados mas eu sei o que é um banco de dados relacional e quando eu devo utilizar ele quando eu devo utilizar um não relacional e no momento que eu precisar disso sabendo que existe ah pô a galera está falando de Mongo eu preciso de um não relacional um Mongo ah a galera está falando de Fagbase e tal aí eu vou atrás pra entender o negócio tá? e com experiência se você tiver esse conhecimento de base com a experiência você não não faz o esforço do zero tá? porque muita gente vai fazer assim você vai fazer um esforço sai aqui do zero aí você vai fazendo esforço 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 aprender dominou uma tecnologia aí vem uma tecnologia diferente como tu não tem a base tu não viu a ligação entre essas coisas aí tu começa a fazer o esforço do zero de novo tá, 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 tá se você tem essa base ah tá essa tecnologia é pra resolver tal problema beleza aí tu tipo assim tu já partiu de um outro nível pra começar a aprender aquele negócio entendeu? tu aproveita muita coisa eu tenho outra visão desse negócio como ficar por dentro de tudo isso assiste o vídeo vocês não estão vendo os nossos vídeos hein gente zuega aqui galera deixa eu achar o vídeo vou colocar aqui nos comentários então o vídeo que a gente fez com o pessoal da Hotmart o prezado né que é manager na área de data analytics e tal ele fala justamente sobre você se manter atualizado né por meio do contato com a comunidade tá tanto ele quanto o aludmiro também fala disso cara você tem que estar em contato com a comunidade né então tem muitos meetups muitas coisas que a galera tá fazendo aí falando sobre as tecnologias tem que estar por dentro desse código aloca um tempinho pra você ter esse contato tanto pra fazer network quanto pra entender o que tá acontecendo primeiro não é um curso né é um grupo de estudo e não não precisa de nenhum conhecimento específico tá bom recomendação de revista blog nada que me vem em mente agora não assim eu consumo bastante material estrangeiro eu consumo podcast do lex fridman eu consumo coisa no youtube né então tem assim vários canais correlados aqui ao nosso que você pode seguir né filho da nuvem universo discreto peixe babel clipe de champs lucas montano enfim bastante tem vários canais aí reais código fonte bom é isso vou encerrar né 45 minutos aqui vou encerrar acho que deu pra gente trocar uma ideia aí deu pra falar bastante dessa questão aí da matemática e espero vocês segunda-feira agora às 18 horas e depois disso toda sexta-feira também às 18 certo é que nem aquele loop com while que você precisa primeiro alocar a variável ali antes do while e depois fica o while certinho sabe é que nem esse loop a gente tá alocando a variável aqui na segunda-feira e depois vai ficar um while sexta tá é isso aí valeu grande abraço carinha aí sejam membros se você tiver essa possibilidade né se bom tu tem essa disponibilidade né e acredita no nosso trabalho seja membro aí ingressa aí no nosso expresso caputinho no pá ou coloca lá no tweet também já dá uma moral você aparecer por lá e assistir as nossas lives gratuitamente tá bom grande abraço obrigado até mais